As sete melhores João Inbem Número 7 Leo Ness and Billy Ray Cyrus Yeah, I wanna take my horse to the hotel road I'm gonna ride Número 6 David Guetta and Ray Número 5 Sam Smith and Normandy João Mendes e Camila Cabelo Luiz Capaldi Colvin Harris e Dua Lipa And now, the number one song Osuna e Anitta Muito calor As sete melhores